Sabe o que eu vou gravar hoje? Não sabes, né? Vocês já sabem que ultimamente eu tô a tentar mostrar mais coisas daqui de Angola Tô a tentar pesquisar mais coisas daqui de Angola Eu encontrei um canal, esse é o canal Você sabe aquele canal que você olha e fala, esse é o canal Batista Miranda Pra mim, é um dos melhores canais que eu já encontrei aqui em Angola Esse canal é muito bom Eu encontrei alguns vídeos dele que eu achei interessante Mas antes disso, opa pessoal, como é que é? Estava com saudade de falar isso Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje é o dia em que vocês vão ver um dos melhores vídeos da face da terra Um dos melhores vídeos já feitos aqui em Angola Sabe aquele quadro fora do país que tem muito, tipo Brasil? Aqueles casos onde unem casar Já viste bem? Aqueles casos em que você fala Poxa, esses deviam ficar juntos Hoje nós vamos ver isso É por isso que eu tô a falar, aqui em Angola estão a evoluir Já fazem pegadinha Já fazem coisas que eu nunca pensei que estivessem aqui E eu encontrei esse canal e falei Eu vou ter que mostrar esse canal pro pessoal Vou ter que mostrar esse canal pra vocês Por isso, deixem o like, inscrevam aqui no canal Caso você queira ver mais coisas acerca de Angola Esses vídeos assim, mirabolantes Esses vídeos únicos que é Angola Deixem o like, inscrevam aqui no canal E partilhem com mais amigos Muito obrigado pelos 400 mil seguidores Chegamos, finalmente Esse ano é 500 mil Porque eu não me imagino como Um milhão Vai, 500 mil 500 mil Tá a falar muito Bora pro vídeo Vamos ver esse vídeo aqui Olha só os títulos do vídeo da página Cara a cara com o ex Admito trair você com tua irmã mais nova Isso é uma notícia bombástica Olha só isso aqui Com a ajuda do meu amigo Eu traí tipo por interesse Foram 30 vezes Você sabe o que é trair 30 vezes alguém? Alguma vez me traiste? Tem direito a comida Só pra você ver É no canto deles Eles escrevem Meu canto Então esse canto é do moço Na verdade é duro Eu responder essa tua pergunta Como eu tô aqui pra ser sincero Porque ainda quero que de volta Esse habilidoso Esse quer alguma coisa Eu não tô entendendo Homem, tá a ser sincero? Admito sim que Traí você várias vezes Mas me arrependi Traí você com a tua irmã menor Tá vendo a forma que ele tá falando Bem tranquilo A moça tá com vontade De partir já pra cima da chapada Com a nossa vizinha mais próxima Sei que isso é doloroso Isso tá me dando graça Isso é brincadeira isso Ela tem quantos anos Meu Deus Traí eu com a irmã E com a vizinha É jogador Ele sabe que é doloroso Mas pra ele o importante é trair Tem intro Só pra vocês verem Olha Rosana Gilson Tem história do casal Olha aqui Espera aí Rosana Gilson Conheceram-se no mesmo bairro Onde reside até hoje Ou seja São vizinhos Infelizmente Bom se continuar Se gostar Porque estão sempre a se ver Namoraram por um ano E alguns meses Mas infelizmente O relacionamento Teve que chegar ao fim Porque valorizou pouco O tempo que teve com Rosana Segundo ele Gilson ama música Como Rosana Ama moda Por ser fotógrafo Ah Rosana é fotógrafo E o Gilson é músico Tá tá vendo Esse tipo de vídeos Que eu tô interessado em ver Esse tipo de vídeos Que me chama a atenção Vamos ver o vídeo completo Alguma vez me traíste O vídeo também já começa Alguma vez me traíste Isso é uma pergunta É difícil de responder Mas Eu vou responder para ti Não consigo ficar sem ti Não sou feliz sem ti Não, não Você não sabe o que aconteceu aqui A moça já tá dominada O Gilson cantou um som mesmo bom Que ela não consegue mais deixar Ou seja Ela já tá apaixonada Não tem como Não tem como Comprando com outras mulheres Com quem tu ficaste Comigo Foi melhor Se eu disser que não Daria a mentir Por isso é que estamos aqui Nesse momento Esse é sincero É esse Então foste sim Foste a melhor pessoa Também fica feio Tipo Tua frente Vou falar Não, não foste Fica feio E a Essa é habilidosa Já tá vendo o jogo dela Agora Qual é o motivo Que te levou a aceitar O meu convite Para vir até aqui hoje Conforme eu respondo Eu te disser Se sou feliz sem ti Ou não sou feliz Sinceramente Sentei Então O motivo que me levou A ver é que É que Talvez a gente Resultaria Teríamos de voltar E se eu Dependendo De nós os dois Ele traiu Com a irmã dele Isso é coisa Tem que colocar o microfone Para nos ouvir bem Nós não estamos ouvindo Nós estamos ouvindo Mais o acedo Que as pessoas Isso não está bom Se depender de mim Eu também já sinto Muita falta de você Acredito que vamos sim Quando Deus se conta Que nos resulta Não nos resultareis Quando é que eu dei conta Que nós não resultaríamos Na verdade Eu pensei que a gente Não ia resultar Também tem muita verdade Toda hora na verdade Não sei se eu Quando é verdade Você não vai entender Sabe o que está me doendo? Eu estou com fome Aí tem comida Não estão comendo Não estão bebendo Ou seja É comida artificial O momento foi o mais marcante Para mim E aí então eu te amo Eu também te amo Achas que nós os dois Contribuímos Para esta relação? Achar que nós os dois Contribuímos Para o fim Dessa relação Sabes o que está me irritando Nisso? Ela está fazendo pergunta Ele já ouviu O que ela perguntou Eu repeti mais para quê? Esse papaga... Eu não estou entendendo Vou tirar Vou colocar outro Vou colocar outro Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Com a ajuda do meu amigo Eu traí-te por interesse Foram 30 vezes Sabes aquele jogo Tipo é jogo do rebelde Aquele que a mim que trai Não sei se você conhece Do rebelde O Arthur Aguiar Esse é habilidade Ele também traiu 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 Eu não gostei Dessa disparidade Olha essa brincadeira Como assim? Ele bebe sumo E ela bebe Que sangua Eu não gostei Ele também bebe Que sangua por quê? Olha só Olha se calhar Ela não pode beber sumo Eu traí Por interesse Por essa carne Eu traí Quantas vezes? 30 Ele traiu Eu também por 30 vezes Ele traiu Eu mesmo 30 vezes E olhaste Na minha cara Abre sempre aqui Tu tavas consciente Desses fatos Esse casal Aí tem história Já sabemos Que eles se deixaram Porque é traição Todo mundo já sabe Vamos ver a história deles Marícia conheceu John Aqui é um goleamento É John Não É João 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 não Quando estava à procura De uma agência de moda Por um tempo Os dois trabalharam juntos Mas depois houve Uma química entre eles E um relacionamento amoroso Surgiu 4 anos depois A relação espumou Porque para John Ali era menor Então, Maurícia Tudo bem? Tudo é coisa É ótimo O coração está batendo forte Tá Está batendo forte, né? Tá Ivan, é como Está batendo O coração Está batendo forte, né? Olha, por acaso Meu também está batendo Como você saberia O fim do nosso relacionamento Para os nossos amigos? Para os nossos amigos? O fim do nosso relacionamento? Uma perda maior Se cada um do que eles já tiveram Um dia na vida E não só Como assim o relacionamento É uma perda maior Para os nossos amigos? Não estou a entender Quem namora São vocês ou os nossos amigos? Essa parte eu não percebi Não é seus amigos Mas também familiares Fãs Biados Seguidores Biados Para mim Seria mais grave Do que a perda do Titanic Ele mandou essa Está se comparando Com o lado do Decap E o arroz Eu não estou a perceber É o Jack Do Titanic Seria mais grave Do que a perda do Titanic Eu não sei Não sei se isso Ele mandou essa Ele mandou essa Ou seja A perda do Titanic Não é grave O que aconteceu De errado entre nós? Estes dois estão confusos Estão a pensar muito Aquilo é a tu que está Tem que se dar chapada Tem que se lutar Não Acho que estou contra o monstro Eu? Você não Eu não Porque eu sou Eu fui aquele cara Que estava ali Eu não estava ali Só para você ver a situação Ele estava aí Por isso traiu mais de 30 vezes Por isso ele Ele ainda estava aí Mesmo 30 vezes Não, tipo Eu estava ali Para uma pessoa Que não eras tu Você não era aquela pessoa Então Se você decidisse Se tornar aquela pessoa Deve A gente estaria aqui Tipo para sempre Mas como tu não Se esforçaste Meu, é sério mesmo Isso até está a me incomodar Como é que você está a cobrar A outra a se esforçar Sabendo que você lhe tirou 30 vezes 30 vezes Você acha que eu não me esforcei? Não Suficiente não Você foi muito paciente Eu Fui Se fosses Eu teria contigo agora Eu fui paciente Porque Foram 4 anos contigo E Você sabe que eu fui Aquele tipo de pessoa Que não teve paciência E Nem com as outras mulheres Mas nós conseguimos Estar ali 4 anos Então não está vagar mesmo Contribuiste um pouco Lairi Produção Não dão mais comida Estão comendo mais do que falar Amei o vídeo Façam mais E mais longo Abraço do nosso amigo Mais grave do que a perda do Tectanique Não Está aí Isso é dica Mas para comendo Tudo que repete Não sou qualquer gajo Esse gajo é muito erro Quando eles dão um gole na pergunta Já me traíste Não é preciso mais resposta Eu não sei porque Esses dias são mentirosos Eu achei Se te pedisse para trair Para deixar a tua esposa O que foi? Esse título me chama a atenção Porque eu não estou a perceber Pelo título Dá para ver que ele é casado Mas como é que um casado Vai ir num programa desse Os vídeos que eu estou a reagir aqui Eu não estou a acabar de reagir Está tudo na descrição Para quem quiser ir ver O canal deles está na descrição Vão lá ver o canal dele Eu achei muito bom o canal deles E é isso aí Enquanto o nome do Ramon Se eu te pedisse para tu Deixar os apais Para responder mesmo Uma pergunta tão demora Sim É verdade Esses nomes não são angolanos Eu juro Esses nomes de onde é Miller Isso aqui Eu não sei ler Weza Vou chamar o Weza Chamaram o casal Weza Como conhecidos Quando se conheceram No estúdio onde Miller Trabalho Miller estava loucamente Apersonada pela Maquies E vimos sabendo que tem Uma relação já Começou outra relação Com a Maquies Ficam apenas 4 meses Mas muito drama E felicidade tiveram O motivo da situação Foram as brigas Entre a esposa De Miller e a Maquies Olha só A esposa discutiu com o Miller Isso não se pode acontecer Então vamos ver O que é que fez você pensar Que era tal para ti O que é que me fez pensar Que era tal para mim Na verdade Ah o que era tal A tal que A tal que Tu tem que especificar Que era tal A tal É Vapá Essa é uma pergunta Que Tu já sabes É Uma camisa da Gucci Bem original já mesmo Só para falar que Assim mesmo Até responder Estão para soltar o vídeo Por que focaste comigo Sabendo que eu tenho Outra pessoa Na minha vida Porque Antes de tu teres alguém Tu já veste Já me amestras Há muito tempo Só que Foram muito tempo Que eu Não dava importância Mas Querendo ou não Houve um tempo Que eu tive que aceitar Eu aceitei A tua relação Com uma outra pessoa Eu decidi Dar uma chance a ti Mesmo Você entregar alguém Luís Califo Está nem aí Eles com o óculos Estão nem fazendo Bari Mania Seria proibido As pessoas entrarem De óculos Porque aí A intenção É olhar Olhos nos olhos Mas eu não sabe Que eu entendo A mentir Mesmo Você entregar alguém Também porque Eu gosto de ti É por isso que eu fiz isso Eu sentiste Quando descobriste Que eu mentei Sobre a minha outra relação Ou seja Os dois são habilidosos Os dois se mentiram Ela sabia que ele era Casado Ele não sabia Que ela estava Estava namorado Ou seja Os dois são Até para arrepio Aqui ao vivo Essa moça está rir Até para arrepio Um frio Na realidade Foi algo que eu não esperava ter E me senti mal Muito mal O grande De mim Por fora estava tudo normal Mas foi algo muito triste Que mexeu comigo Porque era muita coisa Que eu planejei Boas para ter Aqui na mente E eu não quis que isso acontecesse Me senti muito mal Algo que eu não curti nada Me senti morto Para me dar graça Ou seja Você está casado Não te doeu brincar com a outra A outra te brincou Está de doer Não tem isso É uma questão Namorás comigo Para te sentires segura Do teu ex Não quero rir Você precisa me fazer rir Por quê? Esses dois são comediantes Foi amor Eu digo que as duas coisas No princípio Eu quis me sentir segura Mas ao longo do tempo Consciência contigo Eu fui Amar você Você está olhando a comida Vão comer ou não Mas vão comer ou não Eu estou com fome Quando eu comecei a namorar contigo Não era isso que eu sentia Porque eu vivia com medo Do meu ex E ao dia eu ainda encontrei uma segurança Mas por fim O que acabou é amor O homem dele Enquanto namorávamos Se eu te pedisse para tu Deixar os atos Eu faria Esses dois estão fazendo o que aí Meu Deus Um minuto mesmo Só se coçar Um minuto Vocês estão fazendo o que? Não fazer isso Eu também quero levar alguém Entra em contato comigo Ou se calhar vou entrar em contato com você Eu até vou comentar aqui Também quero participar Também Quero Participar O que? Mas me diz ainda Ah uma coisa O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que mudar? O que é que você vê Em mim algo assim? Que eu tenho que mudar mesmo Que você fala mesmo não Marcelo Tens que parar de fazer isso Tens que evitar isso Tens que Fazer isso Mentir Ela olhou na cara dele mentir Ou seja Ele é mentiroso Ele é mentiroso Adelaide e Arseno fazem o ex-casal Para esta semana Arseno é um músico E adora cantar Já Adelaide é uma estudante Que gosta muito das músicas De Arseno Muitos começaram assim Quando Arseno fazia a perfumagem De uma das suas novas músicas Na altura O namoro durou Alguns meses Mas infelizmente Adelaide estava Para fazer parte De uma cerimônia religiosa E os padrinhos Não aprovaram Com o namoro dos dois Foi então Que ela decidiu terminar Oh que triste Não foi eles que queriam terminar Foi os padrinhos Tá tudo bem Tudo bem Saúde Minha saudita tá bem Uau Sabe na minha opinião Eles quando estão se veem Já não é mais orlau Tudo bem Eu já me triste Porque eu não te quero Eu não quero te ver Já devia ser assim Ai que estão combinando Ai que estão combinando Dormiste bem Não tem dinheiro Ou seja Só porque não pagaram O triângulos da rede de cola Eu não estou percebendo Isso Não está a provar gasosa O que é que se passa? Não está a provar gasosa O que é que se passa? Está a brincar? O outro O outro perguntou O que é que se passa? Não está a provar gasosa? Ai não tem me gosto Arsênio é comediante Ou o que? O que sentes quando me veis Ou ouve-se a falar entre mim? O ouve? Sim Muita coisa Não sei Vergonha? Eu ouvi bem Produção Falou vergonha? Como assim? Sai se ela não valorizou o amor? Arsênio Pensei já Que eu deveria ir me falar Não, ainda estou com uma caiva antiga Esse é comediante Esse é comediante Esse fez algo muito pior Esse fez o que? Que esse ataque O Adacê se resgou Para ser sincero Sim Sim Será? É sério Sim Talvez mais eu não está a piscar ver É sério? Esse foi brincar É sério Sim Sinto mais do que o Matias Damage É uma pergunta Que eu não esperava Mas Enfim O que posso fazer? Né? O que passa pela tua cabeça Quando me veis com Uma outra pessoa? Verdade Talvez Um comércio é alguma coisa que não Tipo O que que você Qual é a tua primeira reação? O que que você sente? É raiva Tá a sentir raiva por quê? Porque ele gosta Né? Tá a ver? Esse vídeo vai ficar muito grande Por isso se vocês quiserem terminar de ver este vídeo Tá na descrição Donos dessa página Me pedem só pra participar Não vou brincar Vou levar alguém sério Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deixa o teu like Inscreva aqui no canal Ativa as notificações Quero mandar o nosso pro Brasil Pra Moçambique Pra Santo Bem Príncipe Pra Angola Até amanhã E falou Tchau